O Internacional fazia a partida competitiva contra o Palmeiras e se ganhasse entraria no G6 do Campeonato Brasileiro. Quando o Vitor Cuesta achou sensato dar um tapa na bola dentro da área, o juiz não titubeou e marcou a penalidade. Aparentemente foi um lance normal. Se fosse uma partida de esportes como o voleibol e o handebol é claro. Edenilson não gostou nada da marcação do pênalti e teve a ideia estúpida de chamar o juiz de ladrão. Independentemente do que falou, muitas vezes os juízes podem deixar passar. Edenilson foi expulso pelo que falou para o árbitro. As legendas a seguir são baseadas na súmula do juiz da partida, que atende como Braulio. O assistente que tinha o melhor ângulo, o Braulio demorou um pouquinho, provavelmente teve a participação do assistente 1, que tinha um bom ângulo, pênalti bem marcado, aquele braço ali ampliando o espaço do corpo, e provavelmente por ofensa o Edenilson se expulso nesse momento. O juiz, acho que ele estava um pouco nervoso, não sei. Além da expulsão, o Palmeiras converteu o pênalti para o desespero do torcedor colorado. Partiu Rafael, bateu de pé esquerdo! Apesar de ter um a menos, o Internacional ainda chegou algumas vezes com perigo na partida, mas não deu para o time gaúcho. Palmeiras venceu e não foi dessa vez que o Inter entrou no G6 do Brasileirão. Olá, meu nome é Pedro Fleick e eu sou o criador do Chamuvar. Se inscrevam aí, valeu!